Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada É louco e é foda, é demais o Brasil, muito MC sagaz que você não ouviu Cala sua boca e não sabe o que você faz O bagulho é louco e a cultura não é rixa Eu vinha pra amassar os cara que se acha bom demais Eu só tenho um jogo e mano, só tenho uma ficha Você tem uma ficha, pega na tricha, não sabe que no morro que tá alombrado E quanto você fala disso, mas eu também nunca era visto Quem não é visto não é lembrado Então você tem que lembrar disso, tá ligado meu parceiro, então vira freguês Na verdade mano, pode chegar Passa um mês, só que cada um do teu tempo, tua vez A vez de cada um deles, mano E o bagulho é louco e nessa escala eu tô subindo Você sabe quem não é visto não é lembrado Hoje em dia eles filmam, eu sou do tempo De quem não é escutado não é ouvido Passa na tua mente E no teu ofício Você não consegue manter tua mente presente Mas o hip hop é disso, tudo de fase, tudo de subir escada Sabe mano que eu faço hip hop e não ligo o puto ou para a escala Se é um oitavo ou uma oitava Só que eu rimo nessa quarta-feira Sabe parceiro que seca a poeira Se você masca cê leva poeira Na verdade mano tem que fazer isso Porque a vida é sempre certeira E se você não tem jogo de cintura Se prepara que vem a rasteira Eu tenho mais do que o jogo de cintura Eu tenho a benção desde que eu saí da minha casa E mano, o hip hop é muito mais que ter postura Depois que eu criei ele, mano, eu ganhei asa E não adianta, não é Red Bull, mano Eu vim lá pela Sul pra fazer isso na Norte No meio, mano, conta com a sorte Eu conto com rima de FI, vários contam com suporte E já se fode, já me der louca de verdade Cê vem pra fazer aquilo que cê quer O que cê pode às vezes é bom Mas cê sabe né, cuzão Mas é grande e nem sempre vai dar pé Então cê tem que saber até onde cê vai Porque eu tô nessa responsa Eu quero só a zonça Faço a minha, se cê é, você responda Venho nadar, mas eu sou a maior das ondas Só que cê é um improvisado Maior das ondas, tô meu capote Porque no caixão no tempo do errado Sabe que eu faço esse beat Mas pode vir nesse tsunami Mano, você pode vir que tu não é beat Tipo cachorro de madame Não tô vestido mesmo Nem cachorro de madame Eu sou cachorro caramelo Mano, pega essa visão Que eu não erro Não tô no tempo de errado Sempre o certo É diferente, mano Mas você pensa muito no flow É a visão Tá descalço igual o marechal Pra que ter flow Se não tem formação Se inscreva no canal Ative o sininho, rapaziada Aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado, Geraldo Pelo apoio e pelo carinho Tá descalço igual o meu capote Segura bem que a sequência é essa O hip hop é bom Nós não chega e atravessa Se eu chego, você morre E acaba sua festa Eu sei que você, moleque, é bom Você amassa nesse versado Você vem e demonstra o teu dom Sei que tu é bom nesse improvisado Mas não me importa, parceiro Se você falar, mano Que tu chegar no meu estado Antes de tu chegar, eu já perdi Antes de tu chegar, eu já era qualificado Qualificado com a derrota, mano Então você é experiente Cê tentou várias vezes e não conseguiu Então na semana que vem Meu parceiro tente novamente O que é um bagulho? É freestyle Faça isso valer, cê tá ligado Que é o salve, cuzão Eu não vim pra perder viagem Grinho, mano, chegou Tranquilão, quase 10 Eu sou mestre de cerimônia Não tô loucão de amônia Minha ciência, sociedade é anônima Tranquilo que eu faço hip hop Vou te mostrando aqui na improvisada Maru que ele nunca vai estar Do meu de amônia Caramba, no QG, tá na minha casa Tá fumando em toda brava Eu sou MC Semana que vem se fala Eu tô em São Paulo Aqui eu apertei a brava Quero ver se lá tu vai retribuir Pode pá Com certeza, mano Eu vou chegar e retribuir Porque você apertou a brava Eu mesmo vi Só que nesse corre Eu não te vi Eu que fui buscar Lá no Tuiuti Pra não defumar E eu fiz isso aí E ainda tive que te chavar E bolar Atender pra passar pra você Tem dinheiro pra comprar É fácil Fazer corre E é outros 500 Cê quer que eu faça por você? 3, 2, 1 Só que cê falou que fez o corre Quer ver, corre Não vê coisa E por aqui Eu falo que cê é um fusão Olha, tá jogando na minha cara Que cê foi buscar uma vez Fui eu que te mercil E o caminho da missão Eu não faço hip hop E por aqui, meu mano Eu salvo hip hop Na verdade cê pediu pra eu ir contigo Falou Pô, eu nunca vi no Rio Será que vão bater neurose? Graças a Deus Não bateram neurose Eu busquei meu bagulho Fiquei tranquilão Ainda passei lá na Deg E busquei uma dose Só que você foi lá O bagulho é louco E eu sei bem qual que era Do caminho Cê me levou lá E não tinha ninguém pra servir Na alta eu fui no corre Mas eu fui sozinho É sério Eu faço hip hop É sério Eu por aqui, meu mano A vizinhança amiga Eu broto e eu só queria Já brotei há tanto tempo Cê brotou Falou Pô, como faz pra pegar servida Cê falou Pô, os caras da biqueira É uma vacilão Quando vai lá eles Nunca me dá moral E quando cê vai Os caras jogarem A carga na tua mão Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Eu insisto que você mais gosta Do que o canal Rapaziada Tamo junto Mano Eu falei Meu mano Que eu tô de balaclava Porque sabe que cria Nunca que faz Prozir pra foto Cê toma Lima na sua cara Zé Você tá embaixo do pé Então pega Vai pro poço Pede ajuda Pra Samara Vai ver se ela te ajuda A ficar de pé Quatro versos de todas as referências Que eu vi Toda minha vida Eu sei qual é que é Mas vou seguindo Mano agora acabo com a sua Em cima da batida Cê vem falando que cê tá de moto Mas a vida é louca É um jogo Cusão Não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número Aqui já tô marcado Azarado Tá jogando Bagalouco Eu manter o foco Faço o que eu posso No bagulho Cê tá ciente Que não é bem eu pra matar Não tem como você Vindo mutuar A Samara tá gritando Por ajuda Você vai lá ajudar Então pega só o seu voto Mas capricha faz um voto No capricho Na verdade que se foda Só voto na loto Eu sou contra o sistema Só jogo o jogo do bicho Você toma Você toma Você toma Que eu conquisto meu tesouro Sabe hip hop Hoje tô jogando ouro Se é jogo do bicho Hoje você vai perder na final Então deu muito azar Quem jogou no touro Nada bem aquilo Que cê fala mano Porque eu montei meu compromisso Você fala que é quebrada Que é pagada de jogo do bicho Mas eu já vi toda a cartela E lá não tem o nome do bicho Shih Tzu Que é esse animal que você é Então não tem nem como Cê jogar Mete o louco Cê ganhar Vai ser zebra Porque mano Com certeza é um animal Que não vira um catalogar Tá ligado que tem rima O magrão Porque ele vai Ele não para Ele faz o verso Agora Vai no vento Vai no vento Vai Ei cala a boca Aí mas eu voto Aí mano Eu não vim pagar madeira Mas aí é meu mano Tá ligado que Eu vou fazer o verso Que é sempre na sessão Tô imitando o magrão Papé chito Então o teu prêmio de consolação Vai ser um chito de requeijão Poderia ser e talvez seria bom Mas tá vendo meu parceiro Você precisou me imitar Pra ganhar um grito Mas você é moleque Que eu sei que tem um dom Então seja Fazendo a sua do começo até o final Que se não eu te mando lá pra São Réu Eu faço aquilo que você quiser Mas a rima é boa pai Rima como o Samuel Então eu vou pra São Réu Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste Porque não te levaram pra São Réu Só levaram a Leves que o Nel Mas na verdade tu é merda na moral Então acho teu lugar Nem na batalha imagina Aê Ainda não fui lá Mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá E represento Você mora por lá Tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter uns MC lá Com argumento Então fica tranquilo Parceiro Por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamarem Eles vão querer rima boa improvisada Eu tô presente A passagem é paga E aí Na moral só um minuto de silêncio Pra terminar a final Logo menos vão embora Por enquanto vocês vêem Quem que foi original Quem me imitou na final Mas não ficou tão da hora Siga tranquilão Mostra qual que é da situação Estamos com a ver com os versos de verdade Os primeiros quatro versos que cê manda Eu já ouvi Os últimos quatro Desperdiço de verdade Mano Toma que nós segue sem maldade Você é moleque bom Eles tão vendo o seu esforço Só que chega aqui Que o bagulho é coliseu É pra gladiador Se mostra As fotos do seu pescoço Vou fazendo um frio Você se fudeu Sabe eu vou sentir Você se perdeu Você quer falar Que os quatro versos Cê ouviu Os quatro versos Cê ouviu E nenhum Cê respondeu Então é melhor Você baixa a sua bola Tu sabe eu faço O verso improvisado Esse é o magrão Ele é a gladiador Ele chega na final Tá com o peito estufado Ah Olha né Você mano Você quer vaga Você se preocupa Se a passagem é paga Então calma aí Que eu faço pra falar Vou chutar a tua bunda Amanhã Nada a ver o que você já fala Meu parceiro Não tem como mano Eu venho tranquilão Nessa batida Você tá falando Sobre a passagem paga Mas qual que é da vida Eu mantenho a cabeça erguida E você falando Sobre a cima Que eu não respondi Nenhuma Todas elas Meus foram respondidas Foi a da Samara Foi sobre a moto Ou qual das outras seis Que foi tudo repetida Não, não Respondeu aquela mano Que eu te botei no alvoroço Você quer rimar Que a passagem paga Tô aqui te batendo E ela sai do meu bolso A minha passagem Sabe sem bagagem Mano eu vou fazendo a sessão É que eu abri o bolso Pra pegar a minha passagem E do lado dela Ali tava o meu mano Magrão Então você logo Assou sua chave Pega ela daí E tenta abrir sua mente Se você não fizer isso A gente abre Confista ali bem diferente Daqueles que você viu recentemente Mano Pega a visão Que eu não tô nem aí Se eles pagarem ou não pagarem Eu quero ver só o convite Porque qualquer lugar Que eu chegar RJ ou BH Bota a cara Pra ser campeão Não importa Obrigado a todos que gostaram A história do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD Aqui